Câmeras de segurança registraram a ação de bandidos que entraram em uma chácara localizada na cidade de Rolândia. O indivíduo que aparece nas imagens levou diversos objetos do local. Olha só a cara de pau desse sem vergonha. Ele levou roçadeira, levou furador de solo, levou máquina de solda, motosserra elétrica, levou bicicleta, levou vários outros itens, grandes e menores também. Materiais que não dava para o cara levar apenas e tão somente na mão, na unha, colocar no ombro e carregar. Ele tinha que estar com algum tipo de veículo, né? Algum tipo de veículo estava ali nas proximidades para poder fazer com que ele levasse. Ô, hoje em dia, todos os locais têm que ter câmeras, né, amigo? Eu, por exemplo, tenho um Big Brother lá na minha casa, né? Na chácara, tem câmeras armadas para tudo quanto é banda que você vê. Tudo quanto é lado que você vê, né? Câmeras são importantes hoje para quê? Evitam que o ladrão entre. Não evitam, né? Porque sem vergonha aqui entrou. Mas pelo menos você tem a imagem do cara para tentar achar o safado depois que está praticando furtos na região. E esse aqui, pelo jeito, não praticou furtos só nessa casa aqui não, viu, amigo? Não foi só nessa chácara, não. Pelo jeito, ele já entrou também em várias outras por ali. Que diversas outras chácaras também foram visitadas pelos marginais. Uma câmara de segurança flagrou a ação do bandido que invadiu esta chácara na cidade de Rolândia. E você, já vendo as imagens, já pode ligar para o 190 ou diz que denuncia 181. Então, você não precisa se identificar. As câmaras de segurança registraram o furto numa chácara. E o homem que aparece nas imagens levou vários objetos, entre eles, até uma roçadeira a gasolina, um furador de solo a gasolina, uma máquina de solda Wunder, uma motosserra elétrica, bicicleta, além de outros itens pequenos e até mesmo, olha só, uma geladeira. Portanto, esse homem poderia estar aí com um veículo nas proximidades, uma caminhonete, ou seja, um veículo que pudesse levar todos esses objetos e até mesmo uma geladeira desta chácara em Rolândia. Se você tem informações, tem detalhes, viu a movimentação do veículo saindo com esta mudança furtada, né? Na verdade, com todos esses objetos. Diz que denúncia 181 ou 190 na delegacia mais próxima, também na cidade de Rolândia.